Saudações, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à próxima fase com Ghost Trick Phantom Detective. A gente parou bem aqui e a gente ia fazer umas perguntas aí pro Yomiel, agora que a gente aprendeu, né? E o Detetive Charles, vamos ver aqui então sobre Yomiel. Há 10 anos, você era um engenheiro de sistemas do top, top é horrível, uma palavra terrível de se dizer em português, mas enfim. Você era um engenheiro de sistemas de elite, vamos dizer assim, não era? Engenheiro de sistemas? O que que é isso? Ah, professor, eu sou um poema iraniano de elite, sabia? Bem, é meio difícil de explicar para um cachorro, mas é uma pessoa que é bom em usar computadores. Eu não quero me gabar, mas eu era um dos melhores da indústria. Foi assim como eu fui ropedendo, tipo, fui laçado, né? Fui pego pra me juntar àquele projeto. Projeto? Que projeto? Era um projeto direcionado a reorganizar as informações mais secretas, ultra-secretas da nação. O objetivo era construir um sistema usando uma teoria de programação multidimensional. Eita, nós. Foi pedido a mim me juntar ao projeto por um agente do governo. Não parece que isso era uma coisa que um poema iraniano de elite iria saber a respeito. Para mim, isso apenas soava como um outro trabalho desafiador. No entanto, este projeto também era um alvo de uma trama secreta. Aposto que você pode imaginar o tipo de crime que os segredos de um... Os maiores segredos de uma nação possam atrair, né? Os tipos de crime que os segredos... Maiores segredos da nação podem atrair, é isso. Eu jamais pensei que pela minha vida, né? Minha vida toda, jamais imaginaria que eu teria de lidar com espiões. Mas isso nunca foi levado a público, né? Nunca foi feito público, mas... Toda a organização do... Do país se moveu nessa aqui. Todas as organizações foram envolvidas nisso aqui. Então, um dia, o nome de um certo programador emergiu como um suspeito. Eu fui o cara que construiu o núcleo CERN do sistema. A polícia te prendeu e, então, aquele incidente aconteceu. Ele escapou da sala de teogatório e pegou a pequena Lynn como refém. A propósito, detetive Jode. Jode, Jode. Quando foi a última vez que... Quando foi que eu fui provado inocente mesmo? Mais ou menos seis meses depois da sua morte. Eu sinto muito, Yomi-Oh. Certo, verdadeiro motivo para a vingança. Dez anos atrás... Quebrou tudo. Ok. Minha alma foi separada do meu corpo e eu perdi tudo. Eu estava selado, preso na escuridão eterna. Eu existia, entre aspas, neste mundo. Não há dúvidas disso. Mas ninguém percebia minha presença. Para que serviam meus poderes? De que... Para que... De que utilidade? Eles não ajudavam ninguém. Nem mesmo com a passagem do tempo, nem mesmo com a passagem do tempo poderia curar a minha dor. De fato, apenas a deixou pior ainda. Eu queria desaparecer. Mas eu não era me permitido nem mesmo isso. O jeito que a Linda escreveu é exatamente certo, correto. Afundando vagarosamente em direção a um mar sem fundo. Uma sensação incrivelmente... É tipo, overwhelming, né? Tipo, um incrível, forte, implacável de solidão e desespero. E eu queria que todos vocês sofressem o que eu estava sofrendo. Então, foi por isso que você assassinou a alma. É isso mesmo. Eu queria que você soubesse como era perder tudo o que você ligava, né? Tudo o que você gosta. Eu queria que você sentisse a mesma dor que eu senti. O quê? É isso mesmo. Era um desejo distorcido da minha mente. Envenenada pelo infinito, pela solidão infinita. E então, conforme eu estava planejando minha vingança, eu tive uma ideia. Eu bolei um plano para usar esses meus poderes para fazer um acordo. O acordo. Tem uma coisa que eu simplesmente não compreendo sobre esse acordo. Eu desejo que seus poderes seriam muito valiosos para eles. Mas... O que é que você iria obter desse acordo? Uma nova vida. Vida. Eu pedi a eles duas condições. Número um era que eles iriam me ajudar com o meu plano de vingança. E o segundo era um renascimento para mim. RENASCIMENTO. Um novo começo, ah? Eu não ligava se era uma vida falsa ou uma vida artificial. Eu apenas queria um receptáculo físico para minha alma. Um nome, uma identidade, uma vida comum. Eu queria envelhecer em uma sociedade que iria me aceitar. E finalmente, eu queria morrer. Cercado por uma amável família. Esse é o tipo de vida que eu pedi a eles. Uma vida completamente artificial. É isso. Eu sabia que eu não podia perder... Esperar, né? Esperar no sentido de esperança, né? Eu sabia que eu não podia pedir muita coisa além disso. Para tornar isso tudo verdadeiro, eu sabia que iria tomar muito dinheiro e muito poder. Foi por isso que eu pedi a ajuda do governo nacional para me ajudar. Pedi a ajuda para me ajudar, era ótimo. Pedi para que o governo nacional me ajudasse. E a sua resposta, no final das contas, foi traição. Traição. Eles estavam fazendo seus movimentos muito... É, estavam se movimentando, né? Planejando seus passos aí muito mais cuidadosamente do que eu suspeitava. Eles enviaram espiões a este país e pesquisaram os poderes por conta própria. E... Eles até mesmo descobriram o que... O que significava, né? Para que que servia? O que que era Tempsic? E você não tinha ideia de que eles estavam fazendo tudo isso? Nenhuma ideia. Eu fui um tolo. Então... Por que que eles... Foram... Se deram esse trabalho todo de fazer um acordo com você? Por que que eles simplesmente não roubaram os seus pedaços de meteorito de Tempsic lá do parque? Quer dizer, não roubaram aquele pedaço de meteorito do parque? Eles não podiam. Hã? Depois que o... Dos incidentes do manipulador, a pesquisa foi conduzida neste país também. Um relatório foi enviado ao governo sobre a fonte do poder do manipulador. Hãi! 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 Pelo inspetor Cabanella e aquele velho do Poma. No começo, o governo não acreditou no relatório. Mas então eles decidiram colocar o parque sob vigilância, só por via das dúvidas. Vigilância. É, apenas parece ser um parque normal, comum, pacífico, mas há agentes armados lá o tempo todo. Não me diga que aquele cara esquecido lá dos panfletos é um deles aí. Não, não. Ele não. Ele só é uma cara... Uma pessoa estranha e comum. Só uma pessoa comum e estranha, né? Seria melhor. Aquele parque é como um campo de batalha silencioso. Numa escala internacional. Numa escala internacional. Então é isso porque eles não podiam roubar o meteorito de Tempsic. Simplesmente chegar lá e roubar, né? E ultimamente, sob a pretensão de estar construindo um sítio de... Ah, então. Housing site, né? A gente falou lá do cara com os panfletos, né? É um lugar pra construir casos, né? Então, eles estiveram trabalhando num plano pra destruir aquele parque para assegurar o meteorito de Tempsic. Não, é governo. Porque vai lá e faz, sim, mas enfim. Então é isso, né? Então, o upshot, o seu... A grande sacada, sei lá, acho que é isso? Do seu grandioso acordo. Era isso, né? É. Este é o final que eu mereço. Mas, pelo menos, tem uma coisa que você deve estar feliz a respeito. E o que é? Você conseguiu me, sei lá, né? Tipo, me jogar, me prender no fundo do mar para sempre. É, dsensis. Bem. Vamos começar aí? Começar o quê? Trazer o Detetive Jod de volta à vida, certo? É claro. O que... O que vai sair de bom disso? Mas nós prometemos... Nós prometemos a Sra. Camila e a Sra. Camila que salvaríamos eles. Elas, né? No caso. Salvaria elas, isso. E nós não podemos fazer isso sem você, Detetive Jod. É, dsensis. Calmação. Eu fui guiado pelo destino hoje à noite até este lugar. Não irei desistir agora. Muito bem. Certo. Vamos ver para onde isso nos leva. É, dsensis. Vamos lá, então. De volta quatro minutos antes da sua morte. Vamos voltar no tempo. Antes, eu tenho que pegar o gato. Olha o gato aqui, ó. Está querendo aparecer na câmera. É por isso que está aqui, ó. Ô, meu. Me ajuda aqui. Só um pouquinho, só. Fica aqui, então. Esse gato é muito pesado, mas ele pode ficar aqui. Pronto. Sossega. Ok. Então, vamos lá. Voltar o tempo agora. Então, quatro minutos antes da morte, não? Sala de controle de S. Yonoha. Então. Para onde a gente está indo? Nós não estamos indo para lugar algum, Detetive. O quê? Há apenas combustível suficiente a bordo para nos lançar launch away, né? Para nos lançar para longe do submarino. Acho que era isso, Detetive. E irá acabar logo. E esse será nosso destino, Detetive. O que você está falando? Isso significaria que você está preso aqui também. A propósito, eu não sou humano, Detetive. Eu sou um robô remotamente controlado, Detetive. O quê? O uso da tecnologia pelo seu país. É simplesmente esquisito. É, nós ouvimos isso bastante, Detetive. Por que você iria se dar o trabalho todo de fazer isso? Para fazer isso? Não tem nada além de uma carcaça aqui. Isso dificilmente é uma ameaça, mas... O comandante S. Yonoha gosta de prover... Prover contra, né? Tipo, de ajeitar as coisas contra qualquer possibilidade. Não importa quão pequena seja, Detetive. Possibilidade. Do que é que você está falando? Não há necessidade para você saber, Detetive. Exclamação. Agora é hora de dizer adeus, Detetive. No final das contas, o seu destino permanece o mesmo. Aparentemente, Detetive. Camila, me perdoe. Não está acabado ainda. Não está? Você lembra do que aquele... Cara aí de máscara grandalhão disse? Qualquer possibilidade, não importa quão pequena seja. Possibilidade. Nas palavras, deve haver alguma chance aqui, em algum lugar. Uma possibilidade de reverter a situação aqui. Etcenses. Vamos reverter a situação. Hora do trick. Ah, vamos ver. Ah, posso... Hã? O que é, Detetive? Olha só a carcaça de um miel. E aí, vocês começam... Não há aura emanando do seu corpo. Mas é claro que não. O fragmento de tempsic, isso foi. Será que isso poderia mudar na seu... Hã? Será que essa mudança na sua carcaça poderia nos levar a algum tipo de pista? Vamos ver. Etcenses. Eu... Descobri. Eu sei que possibilidade é. Não importa quão pequena seja. É essa que eles estão com medo aí. E qual que é? Meu tento... Meu tento. Meu tempo está perpetuamente parado. Graças ao poder de tempsic. Seu corpo ciclou entre os momentos que separaram... Separate... Por que eles estão escrevendo separated o tempo todo errado? Será que dá pra escrever assim? Se der, eu vou colocar aí. Mas eu nunca vi separado escrito assim. Mas... Tudo bem. É que tá errado de novo, não sei. O seu corpo ciclou entre os momentos que separaram sua vida e morte. Certo, mas não mais. O fragmento de tempsic foi levado embora. Exatamente. Então, o que isso significa? Eu entendi. Seu corpo não vai mais voltar à vida. No momento que o fragmento de tempsic foi removido, minha carcaça se tornou um corpo qual regular. Regular. Normal. Comum. Então, vamos ver. Isso significa que nós podemos voltar? Voltar a quatro minutos antes da sua morte? Mas... Espera um minuto. Exatamente quando é essa morte? Isso é simples. Nós iremos descobrir quando chegarmos lá. Vambora! Não, vamos voltar no tempo. Para onde no tempo? Vamos descobrir... Agora. Ou daqui a pouco, né? Eu caí pelo que parecia... Através dos... Cracks of Time, né? Tipo, as rachaduras no tempo, né? Atravessar as rachaduras no tempo é o que parecia ser... Uma eternidade. Então... Eu vi... A última morte no final desta longa, longa noite. Quem é justamente... Sou eu? Eu já havia visto todas as pistas. Tudo que eu tenho que fazer agora é... Me lembrar. A última jornada... Até a verdade... Começa... Agora. E eu sei que o capítulo está curto, mas aqui é um ponto muito bom de se parar. Então a gente vai parar por aqui. Vamos ficar aqui. Peço perdão aí por não ter planejado certinho para ficar tudo bonitinho, mas... Acho que foi bom. Não ficou tão ruim assim. Só deu problema agora. Provavelmente o último capítulo vai ser bem extenso. Eu vou querer fazer de uma tacada só para vocês não ficarem esperando alguma coisa lá. Mas é isso, gente. Espero que estejam curtindo, entendendo. Quem sabe também está aprendendo alguma coisa, mas acima de tudo se divertindo. E a gente se vê na próxima fase. Vejo vocês lá e... Tchau! Tchau!